Sucesso, sucesso sem igual, tá? E sem dúvidas, é a Rádio Nova Brasil que conquistou definitivamente os alagoanos. Inclusive hoje, a apresentadora da Nova Brasil, a Thaís Cavalcante, e o nosso superintendente da RTC, André Vajas, eles participaram de uma entrevista super bacana no programa Tudo de Bom, na TV Ponta Verde, que é afiliada do SBT em Alagoas. E então a gente deseja que a Nova Brasil FM Maceió celebre muitos e muitos anos no ar. E olha aí que legal, também tá rolando premiação por lá, não é? Muito bacana.